Torcedor mais querido, sábado o ABC tem mais uma decisão pela Série B. Jogando na Arena das Dunas em mais uma partida emocionante. Sua torcida na Arena faz a diferença. Sábado 16h30 para enfrentar o CRB Alagoas. Garanta o seu ingresso, vista o manto sagrado, chame os amigos e venha empurrar o mais querido em mais um desafio. Vendas ABC Store e no site arenadasdunas.com.br Estou contigo, bora BC!